E aí? Eu acho que você é louca Agora estamos no Largo do Chiado Ali é a Praça Luiz de Camões E tem uma escultura Uma estátua dele Aqui tem uma estátua do Chiado E muitos restaurantes Muitas lojas Homenagem a Fernando Pessoa Primeiro centenário Ali é a Abras Lady Essa aqui é a Igreja dos Mártires Ela é uma igreja de 1142 Caramba, muito tempo Essa daqui é a Livraria Bertrand É a Livraria mais antiga do mundo em funcionamento Ela data de 1732 Aqui na Calçada do Sacramento Tem o Museu Arqueológico do Carmo Ele era uma igreja E no terremoto de 1700 e alguma coisa Caiu o teto dele E deixaram assim Vou mostrar Tchau! 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 Eu estou aqui no corredor, na ponte que leva ao elevador de Santa Justa. É um elevador que vai até a rua lá embaixo, aqui de cima do Chiado, eu tenho muito medo de altura, vocês sabem, e aí é o seguinte, é bem alto, tem um restaurante atrás do museu arqueológico, museu, museu onde tem a igreja, o caio e tal, tem um restaurante aqui em cima, você sobe, passa pelo restaurante, não precisa pagar nada, ali está o restaurante, e aí você vai para o elevador sem fila, sem nada. Olha a vista daqui, é deslumbrante, está vendo? Para lá também, para lá tem o rio, o rio Tejo, aqui é a Sé, muito lindo. E aí? Eu estou achando que você é louca, né? Estava rindo, comentando como é dele. É porque não pode filmar, né? Porque é ser louco filmar. Aqui é a Rua Augusta. Aqui é um lugarzinho legal, cheio de restaurante, cheio de turista, ali na frente está o arco da Rua Augusta, e ali, casa portuguesa do pastel de bacalhau. Vamos o que? Comer. Muito obrigada. Pastel de bacalhau com queijo Serra da Estrela, custa 4 euros, é uma bica, mas dizem que é o melhor de Portugal. E aí, país? Tá bom? Muito bom. Comeu? Tá bom, mas ainda não cheguei no queijo. Olha! Aqui é o seguinte, nós estamos experimentando todos os pastéis de nata de Lisboa, porque já somos sommelier de pastéis de nata. Então chegamos agora na fábrica da nata. Vamos ver se é bom? Croquete de vitela. Vamos ver qual é. Nossa, é muito bom. Você jura que você não quer? Não, não é verdade. É muito bom, mas eu prefiro da manteigaria. Eu acho que é mais quentinho e mais fluido, não sei explicar. Você não acha o da manteigaria? É muito mais. É mais gostoso. E vem mais quentinho. A massa é mais firme. É isso. Você tem muita massa. É verdade. É verdade. Mas é bom. É bom. É bom. E aí, né? Ali que eu vou pra praça, aqui tem a estação. Estação do Rossi. Olha que coisa bonita. Boa! Wow! Boa! 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 Aqui é o Raptor Café de Lisboa. Boa! Perfeito!